Temos agora o Nobles contra Wrathful Duas Dracanias despertadas se enfrentando agora Muito bem, começamos o primeiro round Começamos ali com o Lotus O Wrathful Sobe no Traz e F Chegando ali em cima Do Nobles, deixou um bom estrago no HP dele Mas dá pra recuperar bastante coisa Ainda temos o Wrathful no chão Nobles não consegue prolongar ali Perdeu uma grande oportunidade agora Subiu no Shift Q Nobles puxa a defesa ali Mas a defesa da Dracanias só bloqueia o frontal Não defende em 360 não Puxou ali o Turbo Conseguiu se distanciar Subiu no Shift Q de novo Pulou dentro do Traz e F Do Wrathful O dano continua entrando ali Nobles vai ficando no prejuízo Lá vem o Shift Q Vai ser explodido Segurou bem ali com o Traz e F Mas O Wrathful Rotaciona bem as suas super armaduras Dentro da skill Não quis nem saber Tava com a vantagem de HP mesmo Finalizou tranquilo O Nobles ficou muito tempo Preso na animação do Traz e F Ficou tomando porrada Constante ali O HP dele tava bem mais baixo Não teve como segurar O primeiro round fica na mão do Wrathful Muito bem Vamos lá Começando o segundo round Wrathful já puxa ali o buff da sucessão Buff da Raban na verdade Olha o dash Foi pra cima Shift Q Nobles responde com o Shift Q Lá vem o Traz e F em cima do Nobles Muito dano chegando Nobles foi massacrado Foi pro chão E não consegue fazer nada Novamente A subidinha do Shift Q ali Acaba com o HP do garoto Nem conseguiu puxar o V Vitória do Wrathful Que segue adiante na competição E elimina O Nobles 2x0 pro senhor Wrathful Dracana Despertada Mais uma Dracana Despertada Seguindo adiante